Pessoal, a palhaçada promovida pelo PT da candidatura de um presidiário finalmente chegou ao fim. Mas o ex-presidente Lula continua com seu projeto pessoal, mesmo que às custas do futuro do Brasil. E para isso, o que importa é indicar alguém que seja obediente a ele. Nós já sabemos o resultado desse tipo de manobra. A Dilma deixou-nos com a pior exceção da história do Brasil, a quem ele indicou. Depois ele pediu votos ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que hoje está preso e condenado a mais de 100 anos de prisão. E finalmente, não vamos esquecer do Haddad, agora indicado a presidente, que já foi prefeito de São Paulo. E fez uma péssima administração e não conseguiu, na reeleição, nem chegar na disputa do segundo turno. É isso aí. Não é com essa turma que a gente vai mudar o Brasil. Se você ainda pensa em votar no PT ou está imbeciso, pense e reflita sobre isso. Vamos renovar tudo, mandar essa velha política para casa e votar de fato em quem é a renovação. No Partido Novo, vote no 30 para a gente mudar o Brasil. Conto com vocês. Grande abraço a todos. Meu presidente é 30, é João Amor Edu.